É isso aí galera, iniciando aqui mais um vídeo pra vocês diretamente da tradicional freio de gado de Guarabira Galera, ao chegar aqui na feira pessoal, eu já me deparei com esse monte de caminhão aqui na entrada aqui ó Esses caminhões sem poder ter acesso aos corrais Pelo que eu devo dizer galera, foi devido às últimas chuvas que caíram aqui na região Eu vou procurar saber de algum comércio entre lá realmente o que foi que aconteceu Eu já peço a vocês que não pule esse vídeo Pra vocês ficarem sabendo de tudo o que aconteceu aqui antes e depois dessa freio de gado aqui da cidade de Guarabira Eu já peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem aquele like pra fortalecer E vamos aí aos 1.500 inscritos aqui no canal Então é isso aí galera, acompanha comigo mais um vídeo Então galera, é assim, a movimentação tá assim ó Todos os caminhões ó, parados aqui de frente ao antigo parque de exposição E é onde acontece a tradicional freio de gado de Guarabira Ainda pouco apareceu um trator aqui Pelo que me parece tem um caminhão Tem caminhões atolados lá pra cima né, na estrada que dá acesso Passou um trator por aqui ainda pouco e a galera falou que vai ter feira Então eu vou lá pra dentro pra saber realmente o que foi que aconteceu, certo pessoal Vou perguntar aqui algum dos comerciantes né Pra ver se realmente foi isso que aconteceu E se realmente vai ter feira Passar aqui a perda né, tá bastante movimentado aqui com carros Não é rapaz, o que foi que aconteceu, o que foi que aconteceu Rapaz, não vem olhar um dia antes, ali abriu um rito Eita Mas tem possibilidade de ter feira Beleza, valeu, obrigado aí pela informação viu Então pessoal, esse é o pessoal aqui que faz a segurança aqui da feira Já informaram que foi uma vale aqui abriu Que não tem condições de passar carro né A não ser que um trator venha pra dar uma recuperada aqui no terreno Aí os carros tudo aqui ó Os carros tudo carregados aí com gado Os comerciantes aqui esperando E abrir lá pra subir lá pra cima pra feira Bora Vinícius, bora Vinícius A galera aí esperando o pessoal que libera lá pra cima E eu vou dar uma conferida lá em cima pra eles Pra ver realmente o que aconteceu Bora, bom dia O pessoal aqui veio pra feira de caprino Nós estamos aqui também aguardando pra subir lá pra cima Pelo menos na feira dos caprino O pessoal dá pra acontecer por aqui ó Como eles são maneirinhos, dá pra descer em todo canto né A galera já tá pegada aqui na feirinha A galera já tá pegada aqui na feirinha Por que é que eu boto aqui pra botar... Então fica assim pessoal, a feirinha dos caprino Como eles são maneiras, tá por aqui ó Vem aqui de frente ao parque de exposição E os animais né Que precisam de curral pra descer né Precisa de curral pra descer Tem que ir lá pra cima Manoel, Lázaro meu patrão E aí, tudo bom? Bom dia Foi o que aconteceu mano, elas aí pra cima Dedé do bode tá atorado lá em cima Dedé do bode Dedé do bode tá manu Eita rapaz, faz tempo né, desde cedo né Acho que foi os primeiros que chegaram né Foi, foi, foi Aí mano, tem possibilidade de ter feira tem? Tem, vai subir lá, tem um trator lá já Tá puxando né Tem um trator lá já Tá mano, esse aqui é o Manoel Lázaro Ele que começa, é Negociando aqui na feira de gado pessoal E ele tá falando que o trator já subiu lá pra cima Como eu tinha precisado pra vocês E vai ter feira Manoel, obrigado aí viu Primeira Bom dia, bom dia Então galera, vamos dar uma olhadinha lá em cima Como é que tá os procedimentos Ver se ele liberou as vias Pra gente ir lá pra dentro de escurralhas Então pessoal, é a situação do acesso aqui a feira A tradicional feira tá assim ó Agora como tem uns vídeos meus galera Que eu já frisei aí sobre A feira de gado de Itapororoca Que Ali é um padrão viu pessoal Tem curral Tem bem-estar pra galera que Que frequenta o evento E eu vou dizer a vocês viu Lá é show de bola As autoridades aqui que E Tá à frente aqui dessa Dessa tradicional feira aqui de Guarabira Era pra Cobrar né Dos Dos prefeitos aqui Dos políticos Bem-estar né Pra Pra quem frequenta Essa feira que Ela vem crescer a cada dia E só passa viu Se for carro grande Viu Negoci Vai dançando Carro pequeno não tem condição de passar não pessoal Então seria legal pessoal Que a direção Seria legal ser a direção A direção do evento Mais providências sobre isso O que que tá acontecendo aí galera Na frente de Guarabira Vai ficar Ele não vai passar não Ela tá trepidando O trator O trator já tá por aqui galera O trator já tá por aqui Com certeza vai puxar aí Muitos caminhões viu E a previsão galera É de chuva Olha como é que tá o céu Nublada Então pessoal Eu tô de carro aí Eu vou subir pra lá Mas eu vou subir a pé Não vou subir de caminhão De meu carro não Que se eu plantar aqui Fica viu Não tem condição de passar não É um rapaz aqui puxando a sorraguinha aí Com a parida Lá pra feira Pra negociar Minha situação da feira Hoje vai ficar assim Vem pessoal Tem Tem Estou gestionado Por conta de 20 metros De bar Que poderia estar asfaltado Não é isso Calçado Ou pelo menos Pissarrado Metralha Alguma coisa Então galera Isso aí Isso é o Alberto Ele frequenta aqui o evento E revoltado Na verdade Com o que está Vendo aqui E o que está acontecendo Isso é falta também De uma Fiscalização Antes Nas vésperas É Da feira Entendeu pessoal Porque isso aqui Ele poderia ter visto isso aqui Disse que foi uma vale Que abriu Era só ter vindo aqui Um dia antes Ter solucionado o problema Mas é isso aí Vou dar uma passadinha Lá em cima Daqui a pouco Pra mostrar Como é que está A movimentação Pra vocês Os caminhões Pessoal Continua subindo Mas a situação Não é muito boa Tudo se torcendo Esse trecho É o mais Que era pra estar Mais crítico Essa subida Mas está até bom Viu pessoal Aí tem um caminhão Aí galera Subiu essa ladeirinha Aí rapidinho Chega Dali daquela chapadilha Onde ele chegou ali Já dá pra ver a feira É um trechinho de nada É bem curtinho galera Bem curtinho mesmo Só tem mais um Assim a parte Dos administradores Aí da prefeitura Quanto da feira Correr atrás Pra ver se consegue Um aterro melhor O calçamento Agora é onde tem um detalhe Essa aqui É a chegada Aí ninguém sabe Isso aqui mais tarde Como é que vai estar Com esse clima De dar uma chuvada Se der uma chuvada Realmente de verdade Pra esse pessoal retornar Como é que vai ser também Né pessoal Arrocha Primeiro aí Vai ter feira Valeu Valeu Bom dia Bom dia Arrocha Aí galera Mais um caminhão subindo Mané o Lázaro Pessoal É só o boiadeirinho A gente cita o centro Viu pessoal Galera é cedo ainda Deveu seis e Seis e trinta e cinco Muita gente chegando Muita gente lá embaixo Parada Eu não fui lá em cima Não acredito que tenha Muitos caminhões lá em cima É a turma que chega mais cedo Acho que com certeza Deu pra passar Aí os caminhões pesados Vão passando Vão abrindo a vala Algumas camaradas de moto Também arriscando Vão abrindo a vala Então galera Segue caminhões Subindo ainda pra lá É gente a pé também Outros já estão indo embora Esse tipo Esse trechozinho Que tá aqui na minha frente E a galera Tentando subir aí Até agora Não ficou nenhum não Certo pessoal Galera que deixou Os carros lá embaixo Galera que tá subindo A pé também Pra prestejar É uma lá e outra cá E é isso aí pessoal O acesso hoje a feira Tá desse jeito Viu O bom dia mexe É fácil não Viu Galera Eu dei uma filmada aqui Eu vou lá pra cima Agora pra mostrar Como é que tá A situação lá dos currais Mais um caminhão aí Eu deixei esse caminhão Passar que a gente Vai subir aqui devagarinho Pra gente mostrar aqui O procedimento Quer dizer Eu vou andando devagarinho Pra mostrar ali O chapadão pra vocês Bem pertinho pessoal Bem pertinho Da pista Da PB Pra feira É um Palmo de gado Como diz a história Bem pertinho Viu Não tem estresse nenhum não Só de Mais olhar um pouquinho Pela Pela Autoridade aí Presente Do evento Direção e prefeitura Pra ver se dá melhor Daqui no Um acesso Tradicional Feira de gado De Guarabira Olha lá No sul de Réus Currais E na verdade Pessoal Tem muito carro Embaixo Tem caminhão Com força Caminhão Com força Lá pra baixo Na margem Lá da PB Viu Trilhezinho aí Galera Recone mal em cima Também Mais uma boiadeira Tem até uma facilidade Melhor Tipo Caminhão Né As Corpias Boiadeira Tudo É carro Mais alto Agora Carro baixo Moto Tá 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 Crito Viu Aí Mais um Também Chegando Então galera Esse é o acesso Hoje a feira de gado Aqui de Guarabira Viu Vamos lá Vamos lá Nos corres Agora Pra gente Dar uma olhada E como é que tá lá A movimentação Dos animais É isso aí Galera Apeço a vocês Que se inscrevam No meu canal Aqui mandar um alô Pra galera Que tá interagindo Comigo aí Comentando Tem um pessoal De Fortaleza Que sempre Comenta Nos meus vídeos Manda aqui Um forte abraço E a gente vai Seguindo por aqui Devagarinho Vou mostrar agora Pra vocês Como é que tá A movimentação Lá em cima Dos corrais Então galera Eu cheguei Acabei de chegar Aqui no No corral Já Os corrais Ainda Bastante vazio Muita gente Ainda vai chegar No evento Já mais ou menos Assim galera Pra olhar Que não tô Muito alvado Nesse mais Dá pra ter Mais animais Aqui E a vida Vai ser Livre pra Chegar e entrar Entendeu pessoal Mas é assim mesmo É assim A gente Fica torcendo Pra que dê tudo certo A galera Tem acesso Aqui a feira Mas Tá essa situação Aí Os corrais Ainda é Bastante vazio Os caminhos Que estão chegando Tá fazendo fila Pra participar O desembarque Tá só ir Tem dois aqui Aguardando E mais dois Lá no desembarque Ó Opa irmão Bom dia Os corrais Estão assim Então galera É isso aí É mostrei pra vocês O acesso Hoje a feira de gado Eu tive uma surpresa Ao chegar Tive uma surpresa Ao chegar Aqui no No curral Da feira Devido Aquele monte De caminhão Lá na chegada Mas devagarinho A galera Tá chegando Esse vai ser Vou dividir Esse vídeo Galera Em duas partes Esse aqui Vai ser a primeira parte Eu vou mostrar A primeira parte Vai ser só o acesso Essa confusão Pra chegar aqui Até o evento E a segunda parte Vai ser mostrando Aqui os corrais O gado É É Fazer aquela velha Pesquisa de preço Pra vocês Entendeu Então tá aí O pessoal já chegando Pra o desembarque Olha irmão E aí Como é que foi Pra chegar hoje aqui Rapaz Nós vim pro O pilão Hum O acesso aí Como é que foi hoje Foi bom Gostou de subir na lama Deu pra subir Deu pra subir Tá certo Se eu vendi A gente tá arrumando Fica tudo ali né Porque a feira dos bode é aqui né É a primeira vez aqui É a primeira vez aqui Se eu vendi Serraria Serraria Pronto galera Fricorífico rei do gado De serraria Marcando presença Aqui na Arlan Na feira de gado de Guarabira Meu irmão Muito obrigado viu O que foi o nome do senhor Márcio Rodrigues O nome do canal É tradição de nossa terra Pronto Hoje eu vou chegar aí Cadê o outro tão novo Tradição de nossa terra Eu acompanho o Frank Sabe o que é Frank Sei sei conheço Amigo meu demais Muito amigo meu Ele filmando pra cá Tá aí também Tá filmando Vé